Há peixes em abundância na costa de Angola. Milhares de pessoas trabalham com a pesca, que pode se tornar vital para o país após o colapso internacional do preço do petróleo. O governo espera ajudar a diversificar com o pescado a economia local. O setor das pescas tem dado o seu contributo para a economia, quer da província, quer nacional. A pesca representa menos de 1% do PIB angolano, enquanto o petróleo responde por 70%. O recém-eleito presidente, João Lourenço, disse que esse mercado é uma de suas prioridades, mas ainda falta investimento. O país precisa de mais barcos e fábricas. A ideia é ter infraestrutura e transformar peixes em óleo para a indústria cosmética e farmacêutica, ou em farinha, para ração para animais. Por um dia fazemos 60 toneladas de peixe fresco, que é igual a 2, 3 toneladas de farinha. O governo quer aumentar a produção nacional de farinha de peixe de 20 mil para 30 mil toneladas até 2022. Também foi anunciada a compra de um barco de pesca especial, além de um novo porto. Mas, para a legião de pequenos pescadores que vivem do mar, o milagre econômico prometido pelo presidente ainda não aparece no horizonte. O governo já entrou em pedaço.